Fala galera, beleza? Vamos aqui de volta no Rio Areia A água está linda Está lindo, muito cheio, mas muito lindo A ideia hoje é pegar uns peixinhos E tentar fazer um frito aqui na beira do rio Beleza? Vamos tentar pegar aí Mas antes Já curta Dê o like aí Compartilhe esse vídeo Se não for inscrito, se inscreva no canal Dá uma força legal para a gente Vamos lá, vamos pescar Abraço E aí 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 Aqui o bicho Aqui o bicho, galera Aí, ó Primeiro do dia Aqui o bicho 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 Aqui o bicho Aqui o bicho Aqui o bicho Aqui o bicho Rio descoberto Beleza Vamos ver o que é que sai ali Abraço Aqui o bicho Aqui o bicho Aqui o bicho Aqui o bicho Vamos aqui na ponte ver, ó A companheira aí pegou Aí pega Vamos aqui na ponte ver, ó O companheiro aí pegou Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Tá aqui Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Tá aqui o bicho Vamos ver qual é que é o ladrãozinho Olha lá o ladrãozinho lá Tá gravando Tá gravando ali Caramol Estão empurrando igual uma doida as piadas. Olha que bicho. Mais um. Mais um. Mais um aí, ó. Mais outro. Outro. Outro bichão aí, ó. Olha a lua. O que vocês têm é bom. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, beleza? Ainda não dá pra eles pedirem, hein? Afinal de contas, pescaria na BR, primeira vez em cima da ponte. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.